Ah, eu tô vendo que tá todo mundo falando dessa do menino que é um bicho. Mas eu achei tão esquisito o início ali do trailerzinho que eu nem... É um menino alce. O cara vai jogar de ZZ, eu não vou banir Zed. Joguei de Zack Mid? Não. Deveria jogar de Zack Mid? Ai, eu juro que eu assisti Umbrella Academy e, cara, eu não assisti a segunda temporada. Porque pra mim, a primeira temporada, a única coisa que prestava era aquele menino lá, o que viaja no tempo. O resto é muito chato, nossa senhora. É tanto tempo que eu não jogo de Veigar Mid? E continuaremos não jogando. Tô com umas opções pra vocês aqui. N. Só. Não é de N. Que bonitinha. Eu gosto de espirrar porque significa que eu não tô com corona. Porque corona não faz espirrar. Ah, eu esqueci que eu só ia jogar de boneco AD, gente. Esqueci, esqueci. Pinta que segue. Por que eu tô de impacto repentino? Ai, que triste. Putz, agora eu tenho que fazer protobelt, né? Peguei errado. Porque eu tava de Qiyana. É, eu ia fazer colhedor. Por isso que eu peguei a runa de mana. Mas acho que aqui eu vou ter que fazer protobelt mesmo. Porque senão eu vou ficar com uma runa a menos. Se não é assombrado, não é digno do meu tempo. Ops. É que normalmente os Iaços e Iones começam batendo nas galinhas. Por isso que ele já vem destacado. Passa no Qzinho. Ó pra tipo, uuuh, já venho fazendo ventinho. Hehehehe. Olha o sustain do Doran Shield. Ele não usou a poção ainda. Pior que eu detesto protobelt, mas vai ter que ser. Que engraçado. Que liga. Já pensou se o Carlos tá 6, que o Blood Twist que ia ser? Brinca com ele. Pra ganhar suas stacks. Diferença. O maluco ainda passa aqui. É pra acabar com a minha vida. Que isso? Moleque ficou full. Vai matar, né? Tem um mana pra usar esse nerf no W, cara. Nerf tosco. Fecha essa mira, né? A mana indo embora. Tá bom. Tá sem dash, né? Se o pai eu saio vivo ainda. Saio sim. Ah, eles têm cartas, né? Todo mundo ali sai vivo mesmo se eu saísse vivo. Ai meu Deus O moleque pescou tapa Não Isso pegou Isso pegou Opa pulado pelo urso Não Aquele lado pegou Sabe o que fez não pegar O move speed que ele ganhou da roda do pezinho Qual o cooldown do Ignite e do Clins 180, 210 A gente tem Ignite antes do Clins dele voltar Meu Deus Seria ruim pra ele se o urso dela fosse igual ao dozel do Iori Porque ela quer que o urso acabe pra poder lutar de novo Aventa mais meu urso morrendo O urso tá louco pra ir pra cima Ai Deus que me perdoe por gastar esse flash Mas ele quer kill né Não é tão grave Por favor me deixa saber Ah sabia que me deixava Desgraçado Agora a questão é A ult do Iori entrou? Entrou cooldown? Eu acho que não entrou cooldown então Eu acho que não entrou também não Meu Deus Meu urso saindo no Dragon cara Que que é isso? Uuuuh Fresh meu herói Meu herói Meu urso foi no Dragon cara Urso burro Perigo Bom O que que ela achou que fosse acontecer? Que ela ia parar o projétil O urso? Contra essa mira começa com o W ou com o ult Porque senão ela para o seu Q O Qzinho ela para no W Pô o urso podia bater em pink né Dá uma facilitada Ai gente que desgraça né cara Tomei outplay do auto ataque É a vida né Quem nunca tomou outplay do auto ataque Nossa esse cara é aquele Rumble Troll Vocês lembram do Trandall surtado da live de ontem? Do primeiro jogo? Fidou o galho E depois ficou FK E o mundo dá a volta Ah 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 Tô meio sem mana Tô meio sem mana Passinho da ulti do Yoni Primeiro a gente tem que tirar a visão Depois a gente vai e mata eles É sobre isso Primeiro a gente tira a visão Botou congelador Tirou visão Enfiou o Lúcio nos outros É isso Eu vou ser tóxico com esse cara porque ele foi tóxico ontem Porque ele fedou, trollou e ficou FK Então eu sou obrigado a ser tóxico Reparação histórica apenas Ai não, ele conseguiu me pegar ainda Vai nele que seja Eu não tenho intenção de te ajudar Eu não tenho intenção de te ajudar Eu não tenho intenção de te ajudar Ai cara, esse urso meu deus tá vivo Que isso o Yoni foi pro outro lado O Yoni foi pro outro lado O Yoni foi pro outro lado Me diz que o Yoni foi pro Baron Porque eu acho que na minha cabeça Eu vi o Yoni passando reto aqui Mas eu não sei se isso aconteceu mesmo Eu não fui pegar o red, eu sabia que essa amiga ia pegar o red É o resto que ele passou pro outro lado Ai gente Ó só me dá alegria mesmo Eu não devo ter usado meu protobelt nenhuma vez ainda Porque eu nem lembro que eu tenho Ai tadinho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Ah Caraca meu Tch Mandar um noob top Ai ai Eu vou reportar ele de novo Por ontem Eu não tenho